Durante o período de recesso no mês de janeiro, a escola FUNVIC não parou de trabalhar para deixar o estabelecimento de ensino preparado para receber os alunos neste ano. Inclusive todos os setores e departamentos receberam pintura nova. Uma limpeza completa com higienização estão sendo realizadas em todas as salas de aula. Sobre a volta às aulas aqui da FUNVIC, eu vou conversar com a diretora Maria Rita Contreiras, que é diretora já há algum tempo aqui na FUNVIC e faz um excelente trabalho aqui. Maria Rita, seja muito bem-vinda ao TVD Notícias. Como é que está? Ai, Mauro, uma alegria receber vocês aqui, uma alegria falar com o teu público. Então, estamos animados, né? 2022 foi um ano muito difícil, mas nós estamos muito animados, esperançosos que 2023 nos traga mais alegria, mais tranquilidade, bem-estar e tudo mais. Escola se preparando, passamos por uma série de reformas, de melhorias. Colocamos um pouco mais de cor na escola e continuaremos com os projetos pedagógicos. Estamos com o SAS, somos parceiros SAS, somos parceiros International School, Escola da Inteligência, num projeto bilingüe. E a Escola da Inteligência, na sala em que eu recebo vocês aqui. Então, os projetos da escola continuam. A escola, graças a Deus, permanece com o mesmo número de alunos. Nós não decrescemos, que isso é uma bênção. Passamos por um período tão difícil e, graças a Deus, crescemos. E continuamos aí nessa lida de educação, sempre com muita esperança, porque a educação é o caminho, né, Mauro? E no dia 30, a escola vai receber os alunos? Isso. Nós voltamos escalonados. Os professores já retornam agora, na quarta-feira, para três dias de planejamento muito intensivos. E depois, nós voltamos na segunda-feira, com o Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. E na terça, com o Ensino Fundamental 1. E na quarta-feira, com a Educação Infantil, os pequenos. E convido você para estar aqui no dia, porque é uma grande alegria ver-los chegando na escola, os pequenos, né? Maria Rita, e tem vagas ainda ou não? Todas as vagas foram preenchidas? Ô Mauro, nós temos uma restrição de vagas assim, né? O que vier, nós estamos colocando, existe possibilidade de abrir uma sala extra para algumas séries. Convido a vocês que têm filhos no primeiro ano e no segundo ano do Ensino Fundamental, a conhecer nosso trabalho. Essas salas eu tenho vaga ainda. E no Ensino Médio, as três salas, hoje provavelmente nós teremos cinco salas de Ensino Médio, né? Mas eu consigo acolher, se desdobrar realmente as salas do primeiro ano do Ensino Médio, eu receberei com muito carinho, quem quiser ficar aqui conosco. Além de todas as melhorias, de acordo com a diretora Maria Rita, a FUNVIC este ano deverá ter toda a frente do estabelecimento de ensino pavimentado. Disse que a verba para a execução do serviço já foi repassada para a Prefeitura Municipal. A gente já andou por aqui, né Maria Rita? A gente já percebeu que a escola está muito bem organizada, está recebendo pintura nova em todos os departamentos, em todos os setores, não é? Sim, nós investimos, Mauro. Não é uma reforma estrutural daquelas de quebra tudo e faz de novo, mas para deixar a escola bem bonita e agradável, banheiros, salas de aula, os espaços externos, com muita alegria nós vamos receber essas crianças semana que vem. Maria Rita, a gente sabe que é uma preocupação sua e de toda a escola melhorar a entrada aqui da FUNVIC, né? A pavimentação asfáltica, ela vai sair esse ano ou não? Como é que está? Mauro, esse ano ela sai. Nós fomos responsáveis, a FUNVIC, né? Por uma verba de 280 mil reais que já está de posse da Prefeitura para ajudar na confecção do asfalto e pavimentação dessa nossa frente. E eu já soube no que o Departamento de Planejamento e Administração já está com tudo pronto para licitação e me prometeram que em seis meses o asfalto sai. Está certo. Maria Rita, esse ano de 2023 com certeza a gente espera, não é? Que vai ser um ano bastante produtivo aqui para a escola, enfim, é para todo mundo, não é? Você está bastante otimista também ou não? Muito. Eu sou uma eterna otimista com educação, Mauro. Eu acredito que a educação é o caminho para tudo, para tudo, para tudo, para a gente ir ao supermercado, para a gente dirigir um carro, para a gente dirigir um país, nós precisamos de educação. Está certo. Sucesso para você e que realmente seja um ano vindouro e com muito sucesso para todo mundo, então. Obrigada para todos nós e seja muito bem-vindo, Mauro. Fiquei muito feliz com o teu retorno à TVD. Eu tenho que agradecer. Você, sim, sempre se atende a gente com uma delicadeza muito grande, com muita boa vontade, não é? Então, eu te agradeço mesmo por mais esse momento que a gente está vivendo junto aqui, que poder mostrar um pouquinho do trabalho da FUNVIC. Que bom. E eu fico muito feliz de vocês terem interesse no nosso trabalho. Obrigada, viu? Eu conversei com a diretora da FUNVIC, a Maria Rita Contreiras, Mauro Barroso, para o TVD Notícias.